contra eles. Sempre que os Edenets vinham querendo encrenca, o pai subia no caminhão dele e botava eles pra fora da cidade. Ele amava... Widowmaker. E esses porras roubaram dele uma semana antes de ele falecer. Porra, quer mesmo irritar a seita? Pegue de volta, Widowmaker. Mostra pra seita que nós não vamos ceder. E dê alguma razão pro pessoal aqui comemorar. Ele tá trancado e sob vigia em um elevador de grãos ao leste daqui. Mas acho que você é a pessoa pro serviço. Galera, esse joguinho aqui a gente entrou no arcade. É muito legal. E também dá ponto história. Vim aqui. Eu prefiro Jocans. Vim aqui com personalização, que eu tenho umas roupinhas a mais. Aqui é do Ubisoft Clube. Porta superior. Fica assim a laça mesmo. Aqui. Parte inferior. Ubisoft Clube. O cabelo que faz. A história da cabeça. Faz a história da mão. Beleza. Então agora vamos pegar o caminhão do pai dela. E após isso ele fica liberado pra gente usar. E é muito bom. Então curtam, se inscrevam, compartilhem o canal. Ativem o sininho e vamos que vamos. Ativem o sininho. Mas na mesma vez, desculpa o... O imprevisto aí. Eu... Tô com o meu computador quebrado. Então tô tentando que fazer as lives via Twitch. Então a qualidade... Está um pouco menor do que o de costume. Tô vendo esse problema. Tô vendo esse problema. Tô vendo esse problema. E ele tem uma coisa pra nos falar. E ele tem uma coisa pra nos falar. Beleza, moça. Valeu. Lago de truta. Vamos lá. Vamos, vamos lá. verdade Ah, então toma cuidado. Reforço chegando a qualquer momento. Se eu não me engano, falta só um cara pra matar atropelado. E chegando no local. Vamos pegar o caminhão dela. Que era do pai dela, velho de zona. Pronto, headshot. A gente sai daqui de perto. Tchau, tchau. 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 no jogo e... pegar o caminhão. Ou não? Acho que não é obrigatório não, mas eu vou fazer assim mesmo. Ah, não vou lá atrás não. Essa chave que eu peguei eu acho que dá pra abrir ali direto, mas eu vou chegar lá em cima pra pegar o spoiler de guerra. A gente entra aqui. Estamos com um explosivo remoto de possibilidade. Se eu construir, eu consigo. Perfeito. Tem uma pressão de molotov nessa área. Só ver aqui. Esse primeiro aqui a gente ignora. Esse aqui que é o bicho. Tchau. 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 Beleza. Vamos dar continuidade. Vamos lá, vamos lá. Wow! Isso aqui, e... Beleza! Dinheiro pra caramba... Fecha a foca de arremesso... Munição... Tudo... E agora daqui... A gente pula lá... E chegamos... Olha essa belezinha aqui... O que vem equipado... A gente arrumou a chave da armazenha aquela hora... Abre aqui... Spoil... Vamos subir o nosso brinquedinho novo... Cara, isso aqui é lindo... Alguém fugiu com o Widowmaker! Bloqueie as estradas de volta pra Fall Zen! Não deixe ele passar! Não deixe ele passar... Puta merda! Você conseguiu! Você pegou o Widowmaker! Aceita! Vai cair matando em cima de você! Cai matando em cima deles também! Meu pai colocou canhões nessa coisa! Sente timidez, agente! Partire à vontade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É isso que passa quando tem que ter guerra. É isso que passa quando tem que ter guerra. Eu saber quando comemorar. Era muito legal essa missão. Eu adoro essa missão. Eu não vou ter guerra. Eu não sou fidei. 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 O negro na montanha é esse aí. Mais um lago. Eu vou descer para falar com esse cara. O John está roubando os aviões do vale todo. Ele deixa os melhores na pista do lado do rancho dele. Mas o seu contrato ele vai gastar alguma coisa. Como vai a vida? Nada é melhor agora. Tá tudo a nada? É isso aí, acho que não. A área do viadinho. Agora a gente guarda o garotão, e toda vez que a gente precisar, a gente pode pegar para usar, que é algo excelente. A área do viadinho. O pai ia gostar de você. Se alguma vez precisar usar o Riddle Maker, você nem precisa pedir. Enquanto isso, vou ficar sempre atenta. Se eu souber de alguma coisa que vale a pena, te avesso. Obrigado. 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 E aí galera, vamos finalizar essa gameplay por aqui, no time do time. Eu vou ver se eu arrumo uma grana primeiro, vou fazer umas emoções paralelas aqui e depois a gente volta nas principais. Falou. Tchau. 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 Tchau.